Música Celebre ao Senhor a igreja! Olá! Oi, tudo bom? Tá valendo, tudo bem? Tá! Então vamos lá, né galera? Vamos viajar! Pensando que a vida de missionário é fácil? Música Ei, esse galera da Medina não brinca não, o cara já me recebeu me filmando, bicho Não imaginei, sabe? Música Música Bom, essa aqui é a outra parte da galera, nós vimos em dois carros, vai ser muito mais, é o tudo que tá no comando ali. Música 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 É o Baco tecendo, né? Vamos nós, vamos nós! Música Música Nosso motor ali, ó, meu punho, empresário já pesado, não dá máximos pro motora. Música Mas eu não paguei, não já adianta. Ele só é tímido assim na frente das pessoas. Música Tem chão, viu? Contra a pessoa, eu adoro o empresário e eu, meu punhado. Música Que é pra cortar o gato. Música 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 Vamos lá, gente, eu tô com as expectativas a mil. Música 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 Eu tô com as expectativas a mil, vai ser muito bom essa viagem, né? Música 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 Aí quando eu contei essa história, hein, moço, indo pra parar o pé, mas o Renan tava sério, né? Moço, se eu começasse a acabar de rir. A cara do Jorge, que ele tava na cara do Jorge. Ele segurando assim, hein, moço, eu quero voltar pra casa. Aí vai no desespero dele, ó. O joelho dele tava batendo no teto na blazer, assim. Ele falou assim, rapaz, suete de Deus é louco. O suete segurando o cinto, segurando assim, banho de medo. Aí eu não tive reação não, pô, na hora não. Fiquei assim, ó. Aí eu falei assim, o Répte já bateu de frente. Conversa aí, eee... Atenção, nós vamos bater aqui nessa carreta, mas ficava tudo bem com ele. É bem que Deus deu um coração louco. Rapaz, que pressa é padrão essa? Pelo amor de Deus, Répte já é um urubu? O que ele vai te fazer? A impressão, eu digo, não moço, a gente tem que correr, seu barco vai embora. O Renan vai comer dele. Diga aí sua expectativa. Rapaz, a gente tá com bastante expectativa pra o que vai acontecer lá em Paraupebas. Creio que Deus... Ah, fala aí, eu tava cortando tua cabeça, Répte, foi mal. Que isso? Eu tava caçando a água. É, a gente tá com muita expectativa pra aquilo que Deus vai fazer ali naquele lugar. Eu creio que as orações que nós fizemos nesses dias atraiu ainda mais a presença de Deus ali naquele lugar e nós vamos desfrutar dessa graça, dessa felicidade. Mas tu é crente assim todo dia ou é especialmente hoje? Rapaz, rapaz, tenta ser todo dia, cara. Tá, rapaz, rapaz. Tá, rapaz. Tchau, tchau.